Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Dai a Deus a mais sublime louvação Dizei a Deus como são grandes nossas obras Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Toda a terra vos adore com respeito E proclame o louvor de vosso nome Vim de ver todas as obras do Senhor Seus prodígios estupendos entre os homens Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso O mar ele mudou em terra firme E passaram pelo rio a pé enxuto Exultemos de alegria Exultemos de alegria no Senhor Ele domina para sempre com poder Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Cantai salmos a seu nome glorioso Todos vós que a Deus temeis Vim de escutar Vou cantar tudo o bem que ele me fez Bendito seja o Senhor Deus, ó terra inteira Bendito seja o Senhor Deus que me escutou Não rejeitou minha oração e meu clamor Nem afastou longe de mim o seu amor Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Cantai salmos a seu nome glorioso